Como não posso? Quem é você para dizer que não? Como não posso? Isso, ele está dizendo que não tem gerente, rapaz. Ele está dizendo que tem que ter alguém responsável por essa merda. Então liga, então liga, pô. O problema está dizendo que o aplicativo diz que não pode pagar o custo de déficit. E é mentira. Todos os postos aceitam. O aplicativo é o aplicativo. É bem e dinheiro. Desculpa, amigo. Desculpa. Desculpa. Desculpa, amigo. Desculpa. Desculpa, amigo. Pô, você está errado. Você está errado. Você está errado. Põe a máscara, você. A sua patroa... Põe a máscara. Tá bom? A sua patroa... Olha aqui. Olha, não fale assim com ela. Você não fale assim com ela e não aponte o dedo para ela. Se você apontar, você vai se fuder. Você vai se fuder. Tá bom? E você também. E se está todo mundo junto, vem todo mundo junto para cá. Vem todo mundo junto para cá para eu já resolver essa merda. Viu, amigo? Já vamos resolver essa merda já. Quer resolver? Você quer resolver? Quem quer resolver? Espera um... Quem quer resolver? Quer resolver? Quer resolver? Não. É. Combinais. Não aplica-se com ela. Você quer fazer isso ali? Beleza. Você quer поговор em casa? kann Shirley Mussa? FEVécole Sei. Tô gospina... Quên você! Na rotina? Não se filma, não. Você tem mais lugar. Isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É creche ou débito? É débito. 200, né? Isso. Aqui, ó. Boa noite.